Vamos lá, turma da Action! Parabéns, 23º episódio da série Liderança de Jesus. Hoje, Jesus se comunicava com pessoas de todas as procedências, sem julgamento de valor. A grandeza está em toda parte. As pessoas dão diferentes contribuições. Eu creio que você precisa de espécies diferentes de informações na sua vida. Alguém precisa do que você possui. Você necessita de algo que os outros podem fornecer. Você é o resultado de todas as suas experiências. As personalidades diferem. Cada pessoa ao seu redor contém uma gama de conhecimento diferente. Cabe a você descer o balde ao poço delas. Olha que metáfora. Descer o balde ao poço delas. Extrair algo. Sem diretrizes, a nação cai. O que salva é ter muitos conselheiros. Está lá em Provérbio 11, versículo 14. Lembre-se daquele que rodeavam Jesus. Um coletor de impostos, o outro médico, pescadores. Uma mulher que tinha sido atormentada por sete demônios. Também alguns eram extremamente pobres, outros mais ricos. Alguns eram muito cheios de energia, entretanto outros passivos. Alguns eram explosivos, como, por exemplo, Pedro. Outros eram lógicos, como Tiago. Esteja disposto a ouvir os outros. Todos vêm com olhos diferentes. Mapa não é território dos pressupostos da programação neurolinguística. Sente de forma distinta. Ouve com ouvidos diferentes. Alguém sabe alguma coisa que você deve saber. Você não descobrirá a menos que gaste tempo parando e ouvindo. Ouvir é um dos princípios da sabedoria. Um tanto de informação pode fazer a fracasso virar sucesso. Grandes decisões são produtos de grandes ideias. Jesus se comunicava. Jesus dialogava com pessoas de todas as procedências. Este também foi um dos segredos da liderança de Jesus. Como você planeja especificamente maneiras de passar um tempo de qualidade com a variedade de pessoas extraordinárias? Amanhã o nosso tema é Jesus resistiu às tentações. Saúde e paz. Um forte abraço do seu amigo David Soneri. Amém. Amém.